Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo desse delicioso canal Galera nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a localização do novo bunker Hoje mais um bunker foi aberto, o bunker da Sentinel Infelizmente não foi o da Revok, porque aí dava pra aproveitar um pouquinho mais a arma Mas foi o bunker da Sentinel Eu quero mostrar pra vocês a localização, onde tá, como vocês fazem pra abrir Que o processo é o mesmo, só chegar lá e apertar o quadrado E a segunda mensagem da Mila, porque aqui a gente vai ter o easter egg também da Mila Você tem que entrar lá no lugarzinho com o drone O layout do laboratório ou do bunker, na verdade é o bunker, o layout dele é o mesmo Eu achei que eles iam diferenciar um pouquinho do outro, mas é igual Então é a mesma forma de você ter acesso a mensagem E como vocês podem ver, tem escrito mensagem 2 de 3 Então aquela teoria que a gente tinha discutido de serem 3 mensagens é verdade Signaling my drone back E aí a mensagem é encerrada Então assim, o que dá a entender dessa segunda parte da mensagem A Mila fez o favor de dividir a mensagem toda em 3 partes Possivelmente na próxima semana a gente vai ter acesso à última delas E vai se revelar algo maior ainda Mas confirma que ela tá viva E o que dá a entender é que ou o sindicato ou alguém A gente acredita que é o sindicato, né? Eles tenham colocado ela em uma espécie de quarentena Uma espécie de, sei lá, conter ela em algum lugar Pra nem ela vazar algumas coisas e talvez até pra protegê-la Vamos dizer assim de algum outro tipo de ataque Mas eu acho mais improvável, né? Eu acho que é mais pra deixar ela presa mesmo Do que pra proteger a própria Mila Na próxima semana Eu acredito que o bunker de lagos do subúrbio vai ficar disponível também Que é o bunker da Havoc Provavelmente a gente não vai ter a tal R99 dourada Muito provavelmente a gente só tem acesso a ela No próprio... Nas próprias quests, né? Inclusive hoje também foi disponível mais uma quest Mais um desafio pra gente fazer E qual conclusão a gente ganha? Mais um pingente de arma Ganha mais uma peça do artefato perdido, né? A penúltima peça do artefato perdido E também a penúltima parte da história, né? Que hoje vai ser revelado quem é o tal do espião Então se porventura você não gosta de receber spoiler Hoje você já pode fazer a quest e descobrir quem é o tal do espião Eu devo trazer um vídeo, ou hoje ou amanhã Pra falar a respeito da Rework da Bangalore Foi praticamente confirmado por desenvolvedores Que ela também vai passar por Rework Eu não sei se é tão necessário uma Rework na Bangalore Eu sei que algumas mudanças nela deveriam ser feitas sim Principalmente na questão da Ultimate Porque é uma das Ultimates que mais demoram E menos úteis, né? Em momentos que você precisa dela Você usa a Ultimate da Bangalore O Rolling Thunder apenas pra espantar os inimigos Ou você tirar o teu time de uma situação de perigo A própria Ultimate do Gibraltar é muito mais agressiva O Bombardeio defensivo é muito mais agressivo Do que o Rolling Thunder da Bangalore Mas, enfim, como eu falei Não sei se um Rework seria necessário aqui Muito em breve eu trago um vídeo pra falar a respeito disso Por hora eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor, deixe seu like Clica no comentário construtivo Se possível, seu favorito também Muito obrigado por ter assistido Grande abraço Fiquem bem See you Tchau 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 Tchau